Davi Davi E gerou a raza Que gerou a raza, pai de João Zafá Que gerou, geral Que gerou a fia, que gerou o jortão Que gerou a caspa, de Ezequias Pai de Manassés Que gerou a mal Que gerou o Josias, pai de Gereconias E quando eu gerou o Salatão Salatão, geral, geral, geral Que gerou a piú de pai, de Viacli Que gerou a Zó Que gerou o Sadoc Que gerou a quem? Pai de Eliud, pai de Eliazá Que gerou o Matrão Que gerou o Zó Que gerou o Marido de Maria Que gerou o Jesus O príncipe da paz Nosso conselheiro, pai de eternidade Nosso Salvador, nascido da raiz de Davi Osana, 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 osana ao rei de Israel Osana, osana, osana ao rei de Israel Osana, osana, osana a Jesus Cristo Filho de Davi Olhem só! Eu acho que estamos em outra época da história De acordo com os meus estudos arqueológicos e antropológicos Pelas minhas observações Para com essa complicação, Ed E diz logo onde estamos Ai, que dificuldade, meu pai do céu! Pode falar, Ed Diga pra gente Onde é que estamos agora? Obrigado pela sua gentileza, Ana Estamos nos tempos em que Jesus viveu Olhem, olha aquele homem lá Não se parece com aquele cego que Jesus curou? Olha, aquele homem É Deus! Aquele! Aquele que a Ana leu pra nós outro dia Na nossa Bíblia Ilustrada Olhem! Aquela mulher que tocou o manto de Jesus E foi curada também! Que legal! Veja quanta gente! Acho que todos eles receberam com a bênção de Jesus